Vem cá, admira o alvo aqui, rapaz! Por que você ainda não pegou o alvo? Ferrou! O que você achou, filho? Ah, o que agora? O que você achou? Ah, Hopkins! Muito bem, jovem Esquire! Hã? Como você está, jovem? Posso lhe oferecer uma bola de alto? Sim, claro. Achei, talvez você é um pouco jovem. Deve manter isso fora de harm's way. Você vai estar tudo bem, senhor? Ah, é que pampas-ass Hattrick. Ele está me batmoutando em todo o trabalho. Por que? Ele está me chamando a drunk. Ele diz que eu sou irresponsável. Ele está me tentando me fired. Ele está tentando me tornar Miss Phillips contra mim. Bem, senhor, quando as pessoas falam mal coisas sobre o que eu faço, eu gosto de provar eles errado. Muito? Como? Por mostrar uma nobleria de você? Não, não exatamente. Eu gosto de mostrar que eles massivamente underestimaram a força que eles estavam lidando, e então, realmente, me dá algo para falar sobre. Ah, o treinador Machiavel. Eu amo! Bom. Eu também. ninguém entendendo isso. バイ whatever. Pode ser que aqui Half? Não, vou vou. Mas eu tenho certeza Bom, vamos continuar Equipe seu Skateboard e aperte o triângulo Pra pegar carona Com ele Por enquanto aqui a gente não vai precisar fazer nada Acho que também não vai ter nenhuma conversa Já chegamos Não demorou nada Beleza, vamos entrar na propriedade Do Sr. Hattrick E agora sem violência policial Tá Vamos tentar fazer isso Como meta Vamos quebrar as janelas da casa dele Pra ele deixar de soltar Posso quebrar tudo Já chamou a polícia Eu tô errando que nem um idiota Não tem nada que fazer com isso Alguém não vai precisar de isso Por enquanto A polícia tá chegando perto A gente corre Em vez de bater nela A gente corre Dessa vez Por que eu estou fazendo isso? Para uma pessoa como você Ainda xingou a polícia A gente tem que pegar um pequeno A gente tem que pegar um pequeno Eu nunca acolhá o desafio Sai, sai, sai Ai, é Ferrou, minha vida É que lá é um... É um lixo? Eu acho que não tem como ele me ver, né? Isso, keep walking, mother Nossa, eu errou Vou ter que ficar aqui por um bom tempo, velho Até esses caras passarem É outro brincando de código morto ali, rapaz Olha lá, olha lá, olha lá O que tá acontecendo, cara? Tá falhando essa sua lanterna aí, mãe Sai Nossa, que bonito Aquele lugar ali, rapaz Muito bonito, de fato Vamos ver, então Beleza, vai, vai, vai Agora só vamos dar o fora daqui Eu acho que agora não tem o que fazer A gente tem que passar pela polícia mesmo Vai, vai, vai Boa Você passou, 40 dólares Maravilha, eu ganhei 40 dólares Não sei da onde eu ganhei 40 dólares Provavelmente o professor de inglês me pagou Esses caras são bem 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 maduros mesmo, né Tipo Vai lá e quebra as coisas Se bem que ele nem falou pra eu ir lá Quebrar as coisas do rapaz, tá ligado? Eu fui lá por vontade própria Nem sei o que tá acontecendo Nem sei o que tá acontecendo Nem sei porque o Jimmy fez isso Mas 40 dólares, meu Deus do céu Eu faria isso Se bem que eu cobraria mais Sei lá, uns 178 mil dólares Pra fazer isso Porque, mano, eu quebrei pra caramba A casa do bagulho Quase fui preso Coisa do tipo Eu não sei do que eu tô falando Enfim Vamos acabar logo Nesse vídeo Cala a boca, rapaz Eita, preula Tá todo mundo atrás de mim Beleza Então é nesse tom de Quase tô sendo preso Que eu vou encerrar o vídeo Eu vou pegar ônibus Então Ah, sim Eu preciso falar quais são as missões Que dá pra fazer Pera lá Vamos ver quais são as missões Aqui Aqui Beleza Então Não Pera Pera Missões Tem tagging e comic Clapto Deixa aí nos comentários A missão que vocês querem Que eu faça no próximo episódio Mas na vez não pare de coçar Na missão que vocês querem Que eu faça no próximo episódio A missão que aparecer mais vezes Nos comentários Vai ser a missão que eu vou fazer No próximo episódio Se aparecer Se aparecerem Se der empate Eu vou fazer O que foi sugerida primeiro Tá bem Então Isso foi por hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir Você espirrar Enquanto você recebe Saúde É isso aí, pessoal O louco Pronto Nossa Rapaz Olha o menino Rapaz Botou eu no meu lugar, velho Não, vem cá, menino Ah, vai se errar Aê, trouxa Lixo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir Você espirrar Enquanto você recebe Saúde É isso aí, pessoal Adeus Tchau Tchau Tchau!